Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto que muitos donos de barbearia sentem na pele e não entendem exatamente por que pode estar acontecendo. Você está chegando agora no canal, meu nome é Mário Neuber, nesse canal a gente fala sobre assuntos de gestão de salões e barbearias, como você pode fazer no teu negócio para melhorar a tua rentabilidade. Então vamos entender por que algumas barbearias estão com a casa cheia, mas não estão conseguindo lucrar. Vamos lá. Primeiro, o dono de barbearia geralmente faz o seu preço olhando o preço da concorrência, o preço médio ali da região. Então vamos pegar um exemplo aqui, o dono ali fez uma pesquisa e as barbearias estão cobrando o corte de cabelo entre R$35 e R$45. E aí você resolve cobrar um preço de R$40 pelo seu corte de cabelo. Você olha daí também a comissão, você coloca lá um barbeiro para trabalhar, você vai ter que pagar a comissão para ele. E aí você olha lá a comissão média que a região está pagando e você vê que a comissão é de 50%. Então, 50% dos R$40 vai dar R$20 de comissão. Além disso, você vai ter que colocar ali o shampoo que você vai utilizar, lâmina, gola higiênica, toalha, o shaver, a pomada, enfim, os insumos ali que você vai utilizar para fazer o corte de cabelo. Vamos considerar que isso aí vai te custar R$5. Então, R$5 aqui de insumos. Aí você faz a conta, R$40, que é o preço, menos R$20 de comissão, menos R$5 de insumos, está te dando R$15. E aí você considera que isso seja o lucro do seu corte de cabelo. Mas, na verdade, ele não é o lucro. E eu vou te explicar por quê. É importante que na barbearia você considere o seu custo fixo. O que é o custo fixo? É o quanto você vai gastar de dinheiro para manter o seu negócio funcionando. Aluguel, luz, telefone, limpeza, enfim, todas as contas que você precisa pagar para manter a sua barbearia funcionando. Vamos pegar aqui um exemplo de uma barbearia pequena, uma barbearia razoável ali, que vai ter um custo fixo de R$10 mil por mês. O que significa? Ela precisa pagar R$10 mil para se manter existindo. Se não entrar nenhum cliente no mês, ela vai ter que gastar os R$10 mil. E aí vamos considerar que essa barbearia tem um movimento de 500 atendimentos por mês. Que é um bom movimento para uma barbearia pequena. 500 atendimentos por mês. O que vai acontecer? Vamos fazer essa conta aqui, dividir R$10 mil por R$500. Isso vai dar R$20. O que significa isso, gente? Cada atendimento que você fizer, cada um desses 500 atendimentos que você fizer, você precisa cobrar R$20 só para pagar o custo da estrutura da sua barbearia. Isso aqui é o custo fixo por atendimento. Então, quando a gente for ver o custo do seu serviço, a gente vai ver o seguinte, o custo fixo está sendo de R$20 por atendimento. E aí você teve o custo variável. O que é o custo variável? Quanto que você gasta para fazer o atendimento, né? Que é a comissão, os insumos, e tem também os impostos, as tarifas, né? Mas para simplificar, a gente vai considerar só isso. Então, nesse caso aqui, você gastou R$25 de custo variável. E aí, quanto que está dando o custo total do seu serviço? Custo total. R$20 mais R$25 está dando R$45 de custo total. E aí, por que você não está vendo a cor do dinheiro? Quanto que você cobrou? R$40. Quanto que você está tendo de custo? R$45. Então, cada atendimento que você está fazendo aqui, está te dando um prejuízo de R$5. E aí, isso é o que acontece, gente, na grande maioria dos casos. A barbearia está cheia, 500 atendimentos aqui, mas você está tendo um prejuízo de R$5 por atendimento. E por que isso está acontecendo? Porque o preço não foi feito da forma correta. A forma correta de você fazer o preço é conhecer o seu custo fixo, o custo fixo por atendimento, o custo variável, saber o seu custo total e ver quanto que você pode cobrar ali para, no mínimo, empatar os seus custos, tá bom? Eu vou fazer um outro vídeo, gente, mais lá na frente do canal, para explicar detalhadamente o passo a passo de como fazer esse passo a passo aqui de custo fixo, custo variável, margem de contribuição, para você fazer o preço lucrativo. Mas isso aqui, essa explicação rápida aqui, já dá para você entender por que a sua barbearia pode estar cheia e você não está vendo a cor do dinheiro, tá bom? Grande abraço, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.